TV Artilheira TV Artilheira TV Artilheira fortalecendo o miolo da zaga para entrar na área, e para isso, como eles pressionam muito o aspecto, na hora que perde a bola eles pressionam muito, a gente tinha que ter um jogador que tivesse uma condição de reter a bola na frente e distribuir ela para o Vinicius, distribuir para o Sobral, para que a gente fizesse a saída e ganhasse não. A gente tinha um jogador de boa estrutura física no corpo a corpo pelo lado direito, o Sobral, mas no lado esquerdo a gente tinha mais velocidade, a gente não tinha muito corpo a corpo. E o lado do time de frontaleza é um lado muito forte, os dois laterais são jogadores de muito forte físico, muita massa muscular, muita potência e há essa situação. E graças a Deus nós conseguimos anular essa situação, a entrada do Fabinho Ney, junto com o Charlles, para poder fazer os encurtamentos para os volantes não poderem fazer o jogo longo, o jogo longo ficava restrito ao goleiro. A medida que o jogo longo ficou restrito ao goleiro, nós tivemos o equilíbrio, nós mais ou menos tomamos conta da partida no aspecto defensivo. Eles praticamente não tiveram oportunidades claríssimas de gol. Então nós bloqueamos justamente os setores onde eles possam jogar. E quando nós conseguimos ganhar o campo, nós trabalhamos a bola, sofremos uma falta e nessa falta fizemos o gol. Aí traz mais tranquilidade. Não tem chance de matar o jogo em outras três ou quatro oportunidades de contra-ataque. Porque ele é um time que volta muito rápido, né? Ele temporiza a bola com alguns jogadores, ele afasta. E quem vem por desarme é quem vem da frente com um retorno muito forte por trás. Então, se a equipe não estiver bem estruturada no aspecto de contra-ataque, e a gente tem pouco tempo de trabalho ainda, essa situação acaba não tendo muita fluência. A equipe primeira é uma equipe muito bem empolgada, mas a gente conseguiu, dentro das ferramentas que a gente tinha e das armas que a gente tinha, fazer um jogo dentro da nossa característica, anular os pontos fortes dele. Agora a pergunta do Lucas Silva, do Portal Futebol Cearense. Guto, o Ceará sentiu desgaste na segunda etapa e teve que abdicar do ataque para se manter bem postado defensivamente? Cara, nessa sequência que nós estamos tendo de jogos, cada três dias, isso acontece. É muito difícil de você ter uma equipe que marca o que nós marcamos nessa partida o tempo todo, nesse início do temporada. Para meio e final do temporada é outra situação, né? Então, é normal. Mas nós não abrimos mão de atacar. Nós continuamos atacando com desarmes numa linha mais baixa do que a gente vinha fazendo normalmente, e os contra-ataques. O Leandro apareceu próximo ao gol, o Lima teve a oportunidade de fazer gol, teve situações com o Kleber. O detalhe é que nós acabamos não finalizando. Se você pegar a estatística da partida, nós finalizamos oito bolas contra seis do Fortaleza. Então, nesse quesito, nós somos mais ofensivos que eles. Eles tiveram mais posse, mas não conseguiram entrar na zona do perigo. E nós tivemos menos posse e fomos mais agressivos e incisivos em direção ao gol. Alisson Lima, da Rádio Express FM. Guto, boa noite. Te surpreendeu a escalação adversária e como você observou a obediência tática da sua equipe? Eu venho parabenizar a minha equipe. Quando eu parabenizo a minha equipe, eu parabenizo os jogadores que estiveram lá dentro. Eu parabenizo os jogadores que não entraram na partida, que entraram na partida. Eu parabenizo os jogadores que não entraram na partida. Eu parabenizo o staff que vem conduzindo o trabalho junto com a gente na melhor maneira possível. Eu parabenizo a equipe médica, a equipe de fisioterapia, que recuperou o Fabinho, que hoje veio e jogou. Recuperou o Klaus, recuperou o Miriam que estiveram dentro de campo. Leandro, com todos os problemas que teve, já está começando a voltar. Já está começando, hoje já teve ampeços muito importantes dentro da partida. Então, o trabalho não é um trabalho de grupo, é um trabalho de equipe. Tem muita gente envolvida, desde o pessoal que trabalha com a segurança, trabalha com a manutenção dos campos, passando por direção, passando pela parte de nutrição, cozinha, enfim. Massagista, roupeiro, lavanderia, todo mundo imbuído de fazer o melhor. E eu acho que o reflexo da postura do time foi honrar todas essas pessoas, o trabalho de todas essas pessoas dentro de campo. Até porque tem aquela situação, né? Clássico não se joga, né? Clássico se ganha. Graças a Deus, hoje a gente conseguiu ganhar. Jorge Bruno, do portal Show de Esportes. Por qual o motivo da escalação do Cleber no lugar do Rafael Sobbs? Seria a outra proposta de jogo? É porque a gente sabia o que a gente ia encontrar, que tipo de marcação e postura que a gente ia encontrar no adversário. e a gente precisava de um jogador alto, um jogador que tivesse uma retenção de bola na frente, que sobe um jogador mais de mobilidade. E o Cleber era um jogador que ficava em cima dos zagueiros, dificultando com os zagueiros, casquendo bola, quebrando linhas, segurando a bola para desacolo da defesa e criando situações ofensivas. Então, a troca foi pelo modelo do adversário, né? E o Cleber é veneno bem. Ele pode não ter feito gols, mas é um jogador que tem um trabalho para a equipe muito importante. Tiago de Amaral, Fox Sports. Boa noite, Guto. Parabéns pela classificação. Você tem no elenco nomes importantes de experiências como Sobbs e Braz. O quanto a experiência e a liderança desses dois podem ajudar antes da decisão? Eu tenho de liderança, eu tenho o Sobbs, eu tenho o Braz, eu tenho o Ricardo, eu tenho o Samuel, que já ganhou a taça, a Copa. Eu tenho o Luiz Otávio, eu tenho o Wesley, que já ganhou a taça, né? Em Thiago, que também já ganhou pelo Bahia. Então, são situações, assim, de lideranças importantes. Esses jogadores são jogadores com uma rodagem. Sobbs e Braz tem um know-how muito grande de jogadores que conquistaram muito e títulos grandiosos, né? E os outros também são jogadores que conquistaram, conquistaram nesse patamar que nós estamos jogando nesse momento. E todos são importantes, porque uma liderança única é muito difícil dela agregar a todos. Agora, quando você tem vários líderes e líderes que estão unidos, isso facilita o trabalho, porque eles conseguem abrigar o torno. Mário Campos, da FCF TV. Parabéns pela classificação e que partilha do Fernando Sobral. Sei que o grupo todo tem seus médicos, mas o Fernando jogou muito bem. Poderia falar um pouco dessa atuação dele hoje? Ah, eu tenho elogiado o Fernando desde que eu retomei ele na equipe. Porque ele tem um trabalho tático muito importante, né? É um jogador que, tanto ele quanto o Charles, ocupam muito espaço. O que facilita para os outros da equipe jogarem. Então, são dois jogadores que não jogam para eles. Jogam principalmente para equipe. Se jogam muito, se empregam muito. Você vê 45, 46 no segundo tempo que o Sobral estava dando pick de fora, de ponta a ponta do campo. Que quem dera eu tivesse mais os dois Sobral no time e os dois Charles, ia ficar melhor ainda. Alex Oliveira, da Rádio Metropolitana AN. Até que ponto essa vitória, eliminando o Fortaleza na Copa do Nordeste, pode fazer diferença nos jogos da final do Estadual. Levando em consideração que os jogos serão a nossa capital. Eu jogo uma história. Eu não estou preocupado com as finais do Estadual neste momento. Neste momento eu estou preocupado com a Copa do Nordeste. Quando chegar, nós vamos saber em que momento nós vamos estar. Quem vai ter condição de jogar naquele momento. Como é que vai estar a equipe deles naquele momento. Como é que estará a nossa equipe naquele momento. Porque não é uma competição que saindo daqui nós já vamos jogar. A gente não sabe, não tem data ainda. Então, lá na frente, tudo pode acontecer. Tem muita coisa para... O futebol é muito dinâmico. A questão de dias muda tudo. Então, a vitória de hoje foi muito importante. Importante para dar moral, para dar confiança para a equipe. Para elevar o patamar da nossa equipe. Mas, para esse momento. Afinal, é outro jogo. São outros jogos. Não é um jogo, são outros jogos. E outra situação. Aí, quando chegar, aí nós vamos pensar. Obrigado, Guto. TV Artilheiro.